multiplicada sobre a nossa vida. Nós acolhemos com muito carinho os irmãos e amigos que estão entre nós nessa noite, esse dia todo especial em que Deus nos dá oportunidade de estarmos juntos para oferecer culto ao Senhor por meio do seu filho Jesus, o nosso mediador. Eu quero convidar você a que você abra a sua Bíblia no livro de Josué, livro de Josué, capítulo de número 10, versículo de número 12 até o versículo de número 15. Antes de ler o texto bíblico, eu gostaria de encorajar a igreja que estivesse orando, intercedendo pela Poli e pelo Cerni, e também a você, pai, que porventura o teu filho ou tua filha não esteja participando do coral Perfeito Louvor, eu gostaria de lhe encorajar que você se esforçasse, trouxesse o seu filho também a sua filha, esse é um momento oportuno para inculcar na mente dos nossos filhos essas verdades eternas. Eu posso lhe garantir que isso fará toda a diferença lá adiante. Então é necessário fazer a boa semeadura agora, né? A lançar a boa semente, treinar os nossos filhos para que sirva o senhor também por meio da música, porque é a partir disso que surgem uma nova liderança para conduzir o povo de Deus. Posso garantir a vocês que muitos líderes que nós temos hoje, nas igrejas, homens e mulheres, surgiram lá atrás, foram treinados lá no início, lá na Tenra Idade. E é, portanto, um desafio, eu sei que é, mas eu gostaria de encorajar você para que você dedicasse parte do teu tempo e parte do tempo do teu filho. Os ensaios ocorrem todo sábado, ou quase todos os sábados, às 15 horas, né? Eu sei que é um sacrifício, às vezes, para você sair de um lugar onde você mora, mas vale a pena. Mais tarde você vai contabilizar os frutos dessa semeadura. A palavra de Deus, no livro de Josué, capítulo 10, versículo 12, até o versículo de número 15, diz assim, Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas, Sol, detente em Gibeão e tu lua no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele. Tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao Arraial, a Gilgal. Amém. O tema da nossa mensagem nesta noite é um dia para ficar na história. Um dia para ficar na história. E eu gostaria de, nessa introdução, considerar algumas verdades que penso que são importantes para esse nosso momento de edificação da palavra de Deus. O texto que nós lemos aqui, meus irmãos, ele é claro em revelar a ousadia da fé de um homem. É isso mesmo. Esse texto é claro em revelar a ousadia da fé de um homem que é demonstrada por meio de um pedido, de uma oração. De sorte que, para o contexto em que nós vivemos, que, de certo modo, é marcado pelo ceticismo, e ora confunde a cabeça das pessoas pensando que as ponderações, que as considerações, é fruto de uma análise ou de uma conclusão científica. Olhar para um texto desse e dizer no contexto social, e talvez para os nossos filhos que estão no ambiente acadêmico, dizer que acredita na Bíblia, dizer que acredita na historicidade do registro bíblico, talvez seja uma loucura. E de sorte que as pessoas que afirmam que creem nessa verdade, possa enfrentar algum escárnio, algum tipo de gozação, ou de zombaria, diante do cenário em que as pessoas se encontram. Mas a verdade é que este homem, que este homem orou a Deus no momento de apuros, no momento em que uma batalha tinha se travado, e ele olha para Deus, e ele abre os seus lábios e faz um pedido a Deus. E Deus, bondosamente, graciosamente, e de modo poderoso, resolve atender a oração deste homem, e responder a oração deste homem de uma maneira extraordinária. De sorte que esse dia, esse dia cuja Bíblia diz não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, é um dia de fato memorável. Talvez para algumas pessoas todos os dias são iguais, mas isso não é verdade. Há dias que são marcados por uma demonstração da singularidade da intervenção de Deus. E se tem um dia, dentre muitos outros, em que Deus interveio na história do seu povo, esse dia que Josué orou, e que Deus ouviu a oração de Josué, foi algo extraordinário. A segunda coisa que nós podemos observar nesse texto, e por um lado nós vemos a ousadia da fé de um homem que é medida ou que é analisada por meio dessa oração ousada, por outro lado, nós vemos nesse texto a revelação da bondade e do poder de Deus. Porque quando nós olhamos para esse texto, dentro desse contexto em que se trava uma batalha, nós vamos perceber que Josué, ele está debaixo do comando de uma outra pessoa. Ele lidera, é verdade, o povo de Deus. Ele lidera o exército de Israel, ele conduz o exército de Israel às batalhas, às frentes de batalha. Mas quem está comandando Josué e o exército de Israel é Deus. É Deus quem está no comando, é Deus quem está dirigindo, é Deus que está levando o seu povo à vitória. o fez e continua a fazê-lo. E esse dia, portanto, fica marcado como um dia que não teve nenhum semelhante, nem antes e nem depois, nem depois. Mas aqui nesse texto, algumas verdades merecem destaque para a nossa edificação nesta noite. E eu queria partilhar a primeira verdade desse texto, é sobre a existência de uma batalha. Veja você que no versículo de número 12, o texto já dá conta disso, que uma batalha existe. O texto já vem para nos informar que o povo de Deus está guerreando. É uma batalha reída, difícil, de sorte que Josué compreende que não é possível vencer essa batalha com a força do seu próprio braço, com o seu próprio poder, com aquilo que o seu exército tinha. Ele precisa de auxílio de Deus e, por isso mesmo, ele ora ao Senhor nosso Deus. Assim está escrito no texto, Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos teus e disse na presença dos israelitas. E no versículo de número 14, no finalzinho, diz assim o texto, Atendo o Senhor, assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Nós vemos nesse texto, meus irmãos, que existem batalhas que se travam e aqui o povo de Deus enfrenta as suas batalhas. Nós vamos perceber, nesse texto, e é importante fazer menção disso, que Israel já tinha tido uma grande vitória, duas grandes vitórias. Uma quando Israel venceu o povo de Jericó, aquele povo que estava cercado, bem protegido, por uma grande muralha. E Deus, quem dá a estratégia a Josué e ao exército de Israel, Deus, então, concede vitória ao povo de Deus, a sobre o povo de Jericó. Mais adiante, diz a Bíblia, que o povo de Israel depara-se com um segundo obstáculo, na cidade de Ai. É um exército menor, o povo é menor, a resistência parece que é menor. Mas ali Deus tinha dado uma ordem, a direta e clara ao povo de Deus, que o povo de Deus não podia se apropriar dos objetos que seriam adespojados daquele povo. E aquela vitória que parecia ser fácil, acaba levando ao povo de Deus a um vexame. Porque diz a Bíblia que Acã, tendo cobiçado uma capa, barra de ouro, e tendo se apropriado daqueles objetos, escondeu debaixo da tenda, e isso levou o povo de Deus à derrota. Josué se curva diante de Deus, Josué se humilha diante de Deus, Josué ora a Deus. E Deus diz a ele, Josué, levanta. Poucas vezes, meus irmãos, Deus manda o povo de Deus parar de orar. Porque às vezes a oração não vai resolver, é necessário remover as coisas impuras do meio do arraial. E então Deus orienta Josué que assim é preciso fazer, que é preciso santificar o povo, e assim ele procede, e elimina as impurezas, o mal, disciplinando a família de Acã. Tendo isso acontecido, Josué então recebe ordens e orientações do Senhor, ele realinha o exército e vence a cidade de Ai, e vence a cidade de Ai. Mas o povo de Deus se acampa num lugar chamado Gilgal, e ali então seis povos, seis nações, que você pode perceber logo no início do capítulo de número 9, se armam por conta das informações que chegam. Olha, vocês estão escutando, os telejornais divulgam, dizendo, olha, os telejornais daqueles dias, divulgam dizendo, olha, o povo de Deus tem vindo na nossa direção de modo imbatível. Já venceu o povo de Jericó, as muralhas ruíram, venceram também o povo da cidade de Ai. E então essas pessoas, essas nações vizinhas de Israel, elas então fazem uma coligação, uma parceria política, militar, para resistir e para guerrear contra o povo de Deus. Das seis nações que existem, uma nação, os Eveus, que vivem em Gibeão, os Eveus vivem em Gibeão, que são chamados depois de Gebionitas, eles avaliam aquilo tudo e pensam, olha, não é vantajoso manter essa coligação e enfrentar esse povo, porque na verdade é Deus quem peleja por esse povo. E então os Eveus recuam e elaboram uma estratégia, uma estratégia. Eles pegam roupas velhas rasgadas, um pão bolorento e avançam na direção de Israel e diz para Israel, quando depara-se com Israel, diz que eles estão vindo de muito longe, que eles escutaram acerca dos feitos, que eles ouviram acerca de Deus e com isso eles acabaram tapeando a Josué e os anciãos. Se você anotar, olhando para o versículo de número 14, do capítulo 9, você vai perceber que Israel aqui cochilou. Israel olha para aquela imagem, aquilo que é visível para aquele povo que parece que está maltrapilho na condição que eles se encontram, mas era uma estratégia para que eles fossem acolhidos por Israel. E diz o versículo, então, no capítulo 9, versículo 14, diz assim, então os israelitas tomaram da provisão e não pediram o conselho do Senhor. Então, foi uma estratégia e o povo de Deus fica sensibilizado, fica sensibilizado diante daquele quadro e não consulta a Deus, porque aquele povo era para ser também eliminado, não foi eliminado. Com isso, Josué e os anciãos deram a palavra e acolheram aquelas pessoas, fizeram aliança e se comprometeram diante de Deus, coisa que era, irmãos, irrevogável. A palavra do povo de Deus tem que ser uma palavra firme. Depois que der a palavra, é preciso sofrer as consequências. É por isso mesmo que, mais tarde, o nosso amado Salvador, ele vai falar dentro do contexto de voto, ele diz o seguinte, seja o vosso sim, sim, não, não. O povo de Deus não precisa ficar fazendo voto às pessoas, não. A palavra penhorada já deve ser uma garantia de que o cristão não vai recuar, de que o cristão não vai voltar atrás. Mas Josué, que não consultou o Senhor nosso Deus juntamente com os anciãos, deram a palavra e, então, no versículo 15 diz assim, Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar, preste atenção nisso, de lhes conservar a vida e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Está firmada uma aliança. Não demorou, não demorou, meus amados irmãos, e Josué percebeu, ele andou três dias e percebeu que o povo morava pertinho dele. Mas o acordo já tinha sido feito, a aliança já tinha sido firmada. Por que é importante, por que eu estou mostrando isso a vocês? Porque a batalha que se trava, se trava por conta do pacto que Josué firmou com os jebionitas. Por quê? Porque quando nós chegamos no capítulo de número 10, aquela coligação que a princípio tinha as seis nações tendo recuo dos eveus, as outras cinco nações ficaram furiosas contra os eveus. Porque os eveus também, os jebionitas, eles também têm um poder bélico, têm homens fortes e homens corajosos. E eles, então, dentro daquele quadro, aquelas cinco nações travam uma batalha e investem contra os jebionitas. E, meus irmãos, esse texto que nós lemos é um texto extremamente cristocêntrico. É um texto que já faz até pela menção do nome de Josué, que é Salvador, e que mais tarde nós vamos ver uma aplicação sobre isso, que o Senhor Jesus recebe o nome de Salvador, como que uma transliteração do nome de Josué, do hebraico para o grego. E aqui, meus irmãos, no capítulo de número 10, é interessante, com a sua Bíblia aberta, dentro desse contexto que a batalha se trava, os jebionitas buscam auxílio em quem? No povo de Deus que eles tinham firmado a aliança. Veja o versículo de número 6 do capítulo 10, que está escrito assim, E os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué, lembra que lá atrás nós temos a menção, de que eles tinham que preservar a vida deles, dos Eveus. Mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal, não retires as tuas mãos de teus servos, sobe, sobe apressadamente a nós, e livra-nos, e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus, que habitam nas montanhas, se ajuntaram contra nós. O povo de Gibeão está em aperto, está encurralado, por estas cinco frentes de batalha, estes cinco exércitos, aqui é feita a menção lá do capítulo 9. Quando Josué escuta e vendo que ele tinha se comprometido em preservar e proteger aquele povo, Josué então prepara o seu exército e sai para o campo de batalha para guerrear, para proteger aquele pequeno povo, que estava susceptível à dizimação daquelas cinco nações. Então nós vamos perceber nesse texto a existência de uma batalha que se travou no campo, em que o povo de Deus é convocado para defender, para preservar aquelas pessoas. E aí a segunda lição que nós tiramos ou extraímos desse texto é que é a oração, uma oração. Você, quando você lê um texto, preste atenção nisso, sempre existe uma verdade central no texto, uma verdade principal. Se uma pessoa que olha para esse texto, ele quer olhar para esse texto com a ótica científica ou da ciência, ele se perde e não compreenderá o propósito do texto. Porque o propósito do texto não é trazer informação científica. O propósito do texto é fazer o registro de uma oração respondida. Note que o texto começa falando do pedido e termina falando do pedido atendido. Essa é a verdade. Esse é o propósito do texto, mostrar que Deus escuta a oração. Mostrar que se uma pessoa que é movida pela fé que ela tem em Deus, busca a Deus, existe a possibilidade concreta de Deus se manifestar, de Deus agir, de Deus responder. Então note que o versículo 2 começa dizendo o seguinte, Então Josué falou ao Senhor. E o que é falar com o Senhor se não oração? Se não buscar a Deus? Se não nessa comunicação dessas duas pontas em que um fala e o outro escuta? É verdade que aquele que está escutando Josué é maior do que ele, está acima dele. É o fraco falando com o forte. É o pequeno falando com o grande. É o pecador falando com aquele que é santo. mas nessa relação em que o povo está inserido numa relação de aliança com Deus e por conta disso tem esse caminho pavimentado para se achegar a Deus e buscar o Senhor nosso Deus em oração. E aí o texto termina dizendo, no versículo 14, dizendo assim, não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem. Por que que eu estou fazendo um investimento nesse tempo de mostrar a verdade principal do texto? É porque pode acontecer que os nossos filhos, que os nossos jovens que estão no mundo acadêmico, se identifiquem, e devem se identificar lá no mundo acadêmico como cristão, e a pessoa fala assim, rapaz, como que você se diz cristão? Como que você diz acreditar nas escrituras, nesse livro que já foi escrito há tantos anos por homens, homens semelhantes a nós? E lá neste livro que você diz que crê, que você diz que é a palavra de Deus, está escrito que o sol parou, que coisa absurda, você ainda crê nessas coisas? E se a pessoa, portanto, meus irmãos, não compreende o propósito principal do registro bíblico, pode parecer que essa argumentação de uma pessoa que é cética, de uma pessoa que quer desconstruir e atacar as escrituras, possa parecer fazer sentido. Daí nós precisamos nos atentar e precisamos nos aprimorarmos nessa investigação, no exame que nós fazemos das escrituras sagradas. Por que isso? Porque nós precisamos entender, e aqui eu fiz algumas anotações que já são conhecidas de vocês, mas para destacar o enredo para chegar onde chegamos e para perceber como que nós devemos nos posicionar em relação a esse contexto que envolve a fé, que envolve a vida de oração, a nossa confiança em Deus, mas dos embates argumentativos que se desenrolam também no nosso contexto, na nossa geração. Então, o primeiro cientista, meus irmãos, que imaginou, que começou a ponderar que o universo era diferente daquilo que a igreja no período da Idade Média apregoava foi o astrônomo polonês Nicolau Copérnico, que nasceu em 1473 e morreu em 1543. Mas ele, conforme a sua teoria, e naquele período a igreja, no período da Idade Média, não tinha espaço para uma reflexão para essas possibilidades que iriam contradizer os postulados ou os pressupostos estabelecidos pela igreja, a igreja, então, o persegue, a igreja o adverte, a igreja o proíbe de levar adiante essa teoria. Um século depois surge o segundo cientista, Galileu Galilei, em 1540, em 1564, que veio a morrer depois em 1642. Esse, entretanto, ele já avança um pouco mais e ele, então, vai dizer que, na verdade, não é o sol que está em movimento. O que está em movimento é a terra. É a terra. E dentro daquele contexto, muito embora houvesse reações por parte da igreja, mas agora o tempo é outro. Então, o caminho já está mais pavimentado para essa questão e, então, surge aquilo que ficou conhecido e que aparece nos nossos livros didáticos em que os nossos filhos são ensinados sobre aquilo que ele definiu como o movimento de rotação e translação que a gente escuta no momento em que nós estamos sendo alfabetizados desde o início. O primeiro movimento, o movimento de rotação, dizia ele, faz o giro em torno do planeta, ao redor de si mesmo, ao redor do eixo do sistema. e o segundo é a Terra fazendo o movimento em favor de si mesma. Nesse contexto, portanto, ou, melhor dizendo, em favor, em torno do Sol. Deixa eu fazer essa correção aqui, aqui anotado, para a gente não se perder. Desse movimento, portanto. E é aqui, portanto, que, às vezes, os nossos filhos são atacados, porque ele chega e fala assim, há muito tempo, já ficou provado que o Sol não está em movimento, o Sol está no mesmo lugar todos os dias, não faz nenhum movimento. E daí, você vem me dizer que esse texto bíblico é um texto que deve, que merece a nossa credibilidade, que nós devemos confiar nessa verdade e dizer que essa é a verdade de Deus. Sim, meus irmãos, sim. A descoberta, ou a descoberta científica sobre essa matéria, não contradiz nem a autoridade bíblica, nem a inspiração das escrituras, nem o relato aqui. E por que isso? Porque Deus, quando utilizou, veja só, existe na nossa, na nossa formulação teológica, aquilo que nós chamamos as duas naturezas da escritura. A escritura é de natureza divina, Deus soprou as escrituras. Toda a escritura é inspirada por Deus, mostrando a origem, a fonte. Mas, ao mesmo tempo, a escritura é de natureza humana. Deus usou homens para registrar a sua vontade, para que outras pessoas fossem alcançadas por meio da comunicação da verdade de Deus. E a estes homens que Deus utilizou no Antigo Testamento chamado de profetas e no Novo Testamento chamado de apóstolos, a estes homens, presta atenção nisso, Deus não anulou a compreensão que eles tinham de mundo. Compreensão comum a todos os homens. Quando você olha para esse texto, tendo a compreensão do propósito principal da mensagem que é destacar a oração que foi feita a Deus, no contexto de batalha e de uma oração que foi respondida, você então compreende que na cabeça de Josué, Josué é um comandante de um exército que não tinha a cabeça do homem pós-moderno, que não tinha as informações que nós temos, ele olhava dentro daquele enredo e para ele era o sol que estava em movimento mesmo. E tendo em vista que ele tem essa percepção do senso comum, até pouco tempo, porque eu não sou velho, até pouco tempo lá na roça, nós pensávamos, era comum para nós, nós que não tínhamos as mesmas instruções que vocês, nós acordávamos, o sol estava de um lado e atardecendo o sol estava fazendo, como se estivesse fazendo o giro para o outro lado. Na nossa cabeça do homem rural, era o sol que estava em movimento. Mais tarde, quando nós tivemos a oportunidade, bem mais tarde, de ir para a escola, aí nos foi informado, desconstruiu aquela ideia do conhecimento do senso comum que nós tínhamos. Agora, tendo isso em vista, dentro desse contexto que você conversa com as pessoas que pensam diferente de você, não há contradição nenhuma, considerando essas verdades. Exemplifico isso, chamando a atenção de um fato que é muito presente na sociedade contemporânea. É sabido que hoje, de acordo com os diagnósticos que surgem com o avanço da ciência, existem vários tipos de tumores. Não é verdade? E para cada tipo de tumor tem um nome científico. Aí eu pergunto a você, para Deus responder a oração para curar uma pessoa que é diagnosticada, se ele quiser curar, que é diagnosticada com câncer, é preciso que você mencione para Deus que tipo de câncer é aquele cientificamente para ele responder? Não, absolutamente não. O que Deus olha, o que Deus vê, essa oração é feita com sinceridade, com fé, naquilo que Deus é e naquilo que Deus pode fazer. É dentro desse contexto que este homem ora a Deus, a percepção dele é de que o sol está em movimento. E quando ele ora, Deus não avalia se ele tem conhecimento científico, Deus não está considerando isso, Deus está considerando que este homem, com base na sua fé que ele tem em Deus, nas verdades que Deus já falou, ele ousa pedir a Deus algo extraordinário, sol, detente! Ele precisa vencer e me parece que dentro de um contexto, é no contexto em que ainda existe a escuridade da noite, é como se houvesse as extremidades da lua de um canto e o sol no outro canto. Antes que amanhecesse, portanto, ele suplica a Deus, ele faz um pedido a Deus. E com quanto as pessoas possam até tentar rejeitar e negar, o fato é que Deus acolheu aquela oração. eu quero te dizer nessa noite que Deus não é não é obrigado a responder nenhuma das nossas orações. Mas, entretanto, existe a possibilidade de, no exercício da graça de Deus, Deus responder as nossas orações pela mediação do seu filho Jesus em coisas extraordinárias que talvez a pessoa que escute você fazer um determinado tipo de pedido ou súplica a Deus, ela pensa que é impossível, sem chance, mas para Deus nada é demasiadamente difícil, meus irmãos. se uma mulher se curva diante de Deus numa situação em que ela se encontra nas batalhas que se travam e ela busca Deus com fé, existe a possibilidade de que Deus faça com que as coisas se concretizem, com que a intervenção seja feita na história e realidades e corações sejam mudados e alterados. Da mesma forma como quando homens se voltam para Deus em oração e ousadamente e humildemente buscam o Senhor nosso Deus, existe a possibilidade de uma intervenção poderosa na história. Às vezes para o outro parece absurdo, mas para Deus não, porque o mesmo Deus que pode responder, o mesmo Deus que criou as leis que regem esse universo que mantém as coisas em ordem, em harmonia, é o mesmo Deus que pode alterar as coisas e fazer algo extraordinário. para o bem do seu povo e glória do seu próprio nome. Este homem está fazendo um pedido a Deus para que Deus parasse o sol e Deus atendeu a voz dele. Deus o acudiu, Deus o respondeu. E aqui eu chamo a sua atenção para a terceira lição, uma intervenção. o que fez com que esse dia ficasse na história, meus irmãos. Não é o pedido de Josué. Nós temos a tendência de às vezes olhar para o personagem humano e nos concentrarmos nele. Não é Josué. O que faz com que esse dia seja um dia singular é a intervenção de Deus. Obviamente que Josué, dentro desse contexto que ele revela a fé, ele não ora para Deus conceder fé, ele ora a Deus da forma que orou porque ele tem fé. Porque ele crê na possibilidade do extraordinário. Josué é um comandante que lidera os seus homens, o seu exército, mas o agente que executa as coisas na terra efetivamente é Deus. É Deus quem age. É Deus que desce até a terra e visita-nos e guerreia as nossas batalhas. e aqui nós vemos portanto que conquanto seja Josué que está na frente do seu exército liderando homens, é Deus que vem para lutar as lutas de Josué e do seu povo. O que ocupa portanto o cerne da história é Deus. É Deus que vê, é Deus que conhece, é Deus que age, é Deus que atende o pedido de um homem que está num contexto de apuros e de batalhas. Ah, meus irmãos, se a igreja redescobrir esse caminho com o conhecimento que ela tem sem ignorar e sem anular a soberania de Deus, porque uma coisa não anula a outra. Se a igreja compreender que ela como ser suplicante que pode se aproximar do trono da graça de Deus, coisas extraordinárias podem acontecer. Pode acontecer na sua família, pode acontecer na sua vida, pode acontecer na nossa nação, pode acontecer coisas estupendas, meus irmãos. Pode acontecer, tem acontecido, aconteceu, tem acontecido e outras coisas extraordinárias podem acontecer a partir dessa manifestação de poder de Deus. E isso quando acontece faz com que o dia e que o momento se torne memorável, singular na história de uma pessoa e na história de um povo. Existia uma batalha uma oração foi feita e uma intervenção foi executada. E eu queria aqui caminhar e terminar destacando algumas semelhanças e algumas diferenças entre Josué e o nosso amado Salvador Jesus Cristo. A primeira coisa que eu gostaria de destacar nessa conclusão para que você atente para a verdade cristocêntrica desse texto é o seguinte que Josué ele acolheu os jebionitas porque ele foi enganado. Essa é uma primeira diferença que nós notamos. Ele só acolheu aquelas pessoas porque ele foi enganado ele não teve discernimento e não buscou ao Senhor. Mas o Senhor mesmo conhecendo você o Senhor não como Josué ele conhecia você com seus deméritos ele sabia quem você era ele sabe quem eu sou ele sabe quem nós somos ele sabe qual era a condição que nós estávamos nós não usamos nenhum mecanismo para enganá-lo porque não existe essa possibilidade mas mesmo sabendo que o nosso coração é enganoso ele nos acolheu da forma como nós estávamos Josué não foi ludibriado mas o Senhor Jesus Cristo mesmo sabendo quem nós éramos decidiu nos acolher e firmar uma aliança conosco decidiu por livre graça e vontade ele escolheu nos atrair e nos receber essa é a primeira diferença que nós vemos nesse texto a segunda diferença que nós vemos é que naquele contexto por conta do medo e do pavor os jebionitas foram a Josué mas conosco não foi assim nós não tomamos a iniciativa de vir ao Senhor Jesus Cristo ele foi ao nosso encontro onde nós estávamos para nos apanhar para nos conquistar e nos salvar e nos livrar do terror eterno essa é uma diferença marcante os jebionitas vêm porque querem um livramento físico mas Cristo veio não só para nos livrar dentro de um aspecto físico mas de um aspecto eterno nós estaríamos perdidos definitivamente mas Cristo veio até nós foi onde nós estávamos e nos tirou de onde nós estávamos e fez de nós povo seu ele entrou numa aliança conosco e ao entrar numa aliança conosco ele se compromete nos proteger eternamente ele diz certa feita as minhas ovelhas me ouvem eu as conheço elas me seguem eu lhes dou a vida eterna e jamais jamais perecerão os jebionitas tem medo de serem exterminados dizimados nós entretanto não precisamos desse medo porque aqueles que foram alcançados que foram atraídos pelo senhor jesus estão guardados definitivamente de uma vez por todas mas aqui nós temos também semelhanças semelhanças e a semelhança está no fato do nome de josué o nome de josué significa salvador e na missão que josué realiza que é efetuar as conquistas em nome de deus e esse mesmo nome como disse lá no início também é dado ao senhor jesus a transliteração do hebraico para o grego salvador está lá em mateus capítulo 1 versículo 21 ele é o salvador ele é o nosso salvador que veio salvar o seu povo dos seus pecados assim como josué tinha a missão de salvar e proteger o povo cristo é o nosso salvador eterno bendito seja deus louvado seja o nome do nosso amado salvador mas eu gostaria de destacar ainda uma segunda semelhança porque josué tinha feito uma aliança com os jebionitas quando eles se encontravam em apuros eles recorreram a josué pediram socorro a josué eu quero te dizer que o senhor jesus entrou conosco numa aliança quando você estiver em apuros quando você enfrentar situações difíceis você tem um livre caminho para pedir socorro ao filho eterno de deus você pode buscá-lo você pode se quedar diante dele ele te escuta com interesse com paciência na verdade ele media essa relação diante daquele que josué invocou para que o sol fosse parado que na verdade foi parado o universo você tem meus irmãos vocês tem meus irmãos melhor dizendo o privilégio de buscar o senhor jesus cristo nos dias maus nos dias difíceis vocês tem com quem contar aqueles jebionitas quando cercados por aqueles inimigos que estavam prontos para tragá-los eles lembraram da aliança de josué e rapidamente pediram a josué josué venha apressadamente venha apressadamente josué você pode suplicar ao filho eterno de deus para que ele venha apressadamente para que ele venha ao teu encontro para te proteger para te acudir para te livrar das aflições das situações difíceis que surgem terceira semelhança que nós vemos é que josué tinha o firme propósito de conduzir aquele povo a terra prometida e o fez pela graça de deus da mesma forma o senhor jesus cristo tem o firme propósito de modo resoluto a conduzir a igreja de deus a jerusalém celestial e nenhum sequer nenhum sequer ficará no meio do caminho nenhum sequer se perderá nós somos ovelhas de deus e ele é o nosso pastor e portanto ele haverá de nos conduzir e de nos conceder todos os dias da nossa vida bondade e misericórdia a fim de que tenhamos êxito e habitemos na casa do senhor para todos sempre mas eu gostaria aqui de destacar ainda uma quarta semelhança para finalizar josué não desistiu dos jebionitas mesmo tendo ficado decepcionado com eles por conta da tramóia do modo como eles procederam josué mesmo assim não desistiu deles quantas vezes meus irmãos essa é uma semelhança extraordinária no que tange ao nosso salvador quantas vezes nós decepcionamos o nosso amado salvador quantas vezes nós enfiamos os pés na lama quantas vezes o nosso coração acaba nos ludibriando nos enganando e nos arrastando para caminhos que não devíamos ir e entretanto Jesus não desiste de nós ele nos alcança de novo ele nos arrasta outra vez com seu amor nos conquista novamente e nos traz para sua presença para nos mostrar o valor que nós temos para ele ele não desiste de você talvez você seja assaltado por dúvidas por conta das suas quedas por conta dos seus deslizes por conta dos seus pecados que acaba te vencendo na sua caminhada na sua trajetória Cristo não desiste de você Cristo ama você Cristo entregou a sua vida preciosa na cruz derramou o seu sangue carmesim por você ele jamais desistirá de você se você entrou numa aliança com ele você é dele e pertence a ele eternamente a minha palavra a você nesse momento é que você aprenda a usufruir deste bem precioso que é a oração indiferente de qual seja a situação indiferente se o cenário seja maior do que você amedrontador aparentemente mais forte do que você você tem o Deus que está acima de todas as coisas e você pode buscá-lo você pode suplicá-lo e existe a grande possibilidade da sua manifestação graciosa e soberana de que ele te visite de que ele atenda o seu pedido pela mediação de Jesus Cristo nosso senhor e salvador talvez as coisas tenham sido difíceis para você talvez as coisas não tenham sido fáceis para você e eu gostaria que você além dessa mensagem sobretudo dessa mensagem que nós ouvimos você escutasse agora uma mensagem cantada que você aquietasse o seu coração permitisse que essa mensagem que você já ouviu adentrasse a sua alma e além disso você escute também essa mensagem cantada e quem sabe fazendo dela a tua oração eu quero convidar as minhas irmãs aqui Rose Elisana e Elcio para que conduza-nos nesse momento desta mensagem cantada escute com atenção esta belíssima mensagem em o nome de Jesus Música Música Música